Bom pessoal, estou aqui mais uma vez, mostrando de novo como está ficando o polverizador. O banco do chevette já está quase pronto, montado ali. Essa peça aqui também foi o que fiz, as próprias fresas que tem nela foi o que fiz. Ficou boa, ficou boa, eu acredito que vai puxar bem. A bomba vai ser montada aqui, esse vídeo aqui ainda não é um vídeo demonstrativo dele funcionando, porque ainda faltam mais algumas coisas. Aqui a parte do chassi está ficando pronta, olha como está ficando. Está faltando só as barras que vão segurar aqui a parte de baixo, faltando só as barras daqui. Esse polverizador eu fiz com a intenção de fazer ele 4x4, certo? Só que até então eu estou muito aperreado para polverizar. E aí inclusive vou até mostrar aqui que ele é no diferencial do chevette, lá está o diferencial. Mas agora no momento eu não vou botar ele para usar o 4x4 não. Mas daqui mais uns dias, quando sobrar mais um tempo, eu vou arrochar ele e botar ele para trabalhar 4x4. Esse tambor foi a gente mesmo que fez aqui, a gente enfibrou ele, ficou só legal. A média dele vai ser uns 400, 450 litros, sei lá. Por aí, vou ficar aqui um pouco mais longe, para me mostrar aqui o equipamento. Eu acredito que não vai ficar um equipamento ruim não. Eu só estou achando ele um pouquinho ruim de volta, eu queria que ele fosse mais... Aí eu estou até com um projeto de montar uma articulação aqui embaixo, para ele articular aqui embaixo. Se ele articular aqui, provavelmente ele não articule mais lá, eu faço um sistema para ele travar. E eu acredito que ele vai ficar bem curtinho na volta. Aí ele ficando curto na volta, ele vai entrar numa e sair na outra. Se eu botar ele para articular aí embaixo, provavelmente eu vou ter que usar a direção dele. Eu estou até pensando em utilizar a direção do Fusca, certo? E aí eu vou fazendo os vídeos aqui, conforme o que eu for fazendo aqui no equipamento. Aí quem gostou aí, dá um joinha aí. Não deixe de se inscrever no meu canal aí. É um canal um pouquinho velho, que eu tinha abandonado, mas eu voltei agora fazendo alguns vídeos. E é isso aí, né? Para melhorar o canal, quanto mais gente aí, dá um joinha e se inscrever no canal, melhor. Está ali o chevette velho. Hoje tchau. Valeu, até mais.